Música Música Good morning! Good morning everyone from Maka, Umbaka, Furukumbaka aí Eduardo Varanda manda nada no seu saxofone, no seu soprano, soprano pela cidade. Poxa, veja você, está pior do que o cidadão, manda um zé aí pra esse dadadeiro, manda um zé aí, 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 como é que você tá aí, soprano bem, então pra isso tem que ter a manutenção também, manda um zé aí, manda um zé aí, manda um zé aí, manda um zé aí, que ele está soprano bem, pra continuar a programação também, aqui em Carreca, manda um zé aí, trabalhando em desenvolvimento. Cadê o zé aí, cadê o zé aí, cadê o zé aí, até agora vocês não notaram a mão no bolso, tiram o escorpião do bolso, e manda um zé aí, vocês tem que manter o programador. O bacão, a maca, o bacão, a maca, a maca, não é mesmo que estamos aí, nas condições de fazer, para você criar, manda um zé aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, o amor, O que o dia acontecer, acordou, amanheceu, a maca, o bacão, o rucumbaca, da Zá, Polândia, a Síria, vendo aí o Eduardo Baranda, soprano o seu saxofone, de cima, de sua escura, soprando pela cidade, e vendo que as coisas estão quase todas erradas, vamos acertar, colocar os bluebots, colocar o emergência, bluebots, no trail, fode pipo, fode bikes, fode cars, fode city, aqui, a maca, o bacão, o rucumbaca, muita obrigada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, você aí, Eduardo Baranda, Soprando o seu saxofone, de cima da escura, soprando para Deus, com um pulmão, que é ligado diretamente no céu, guiado pelos anjos de Deus, isso é inacreditável, vejam vocês, como é que é este cara aí, sem as mãos, Soprando, de cima da sua escura, este louco, é muito louco, mandando o rock a ver, a ir para Deus, de cima da sua escura, já observou isso, olha só para você ver, vou atrás dele, deixa aí atrás dele, para poder mostrar para vocês, esse louco, esse louco, de cima da escura, soprando aí, o seu saxofone, emicida do malandragem, mando o zéle, aí, época de Natal, cristalino, vamos aí, meus sapolinos, minhas circolinas, minhas globinhas, vamos mandar um zéle, para este telefone, que eu estou colocando aqui abaixo, manda um zéle, para manter as programações em dia, emicida do malandragem, não é mesmo, aí, vocês estão vendo, a Macaumbaca fazendo o seu show, não é mesmo, careca de governador, valadares, manda ver, piavei, com você, aquele abraço, a todos os valadarenses, mineiros, brasileiros, chilenos, italianos, salvadoreio, andorrenhas, guatemalas, o povo, gente boa, aí, com vocês, aqui, aí, pessoal da Arábia, é, aí, como se diz, né, Shalom, Shalom é na Israel, e Shukran, Shukran é na Palestina, aí, Shukran, Shukria é na Índia, Shukria é na Índia, manda ver, tudo a ver com vocês, emicida do malandragem, Shukria, thank you, obrigado, por vocês, aí, manda um zéle, thank you, emicida do malandragem, e a subida de Deus, vai ser maravilhosa, a gente sofre, é humilhado, e continua sendo, acontecendo, as consequências, da vida, que a gente bebe, e as pessoas tentam, fazer você, de frame, usar você, humilhar você, isso aqui da vida, vivida, não escolhida, mas vivida, porque a gente escolhe sempre o melhor, a gente escolhe sempre fazer aquilo que é o melhor, porque se a gente escolheu pra fazer, a gente tem que fazer o melhor, porque senão, você não está sendo obrigado, você escolheu pra fazer, você tem que fazer o melhor, assim que eu vejo, assim que eu vivo a minha vida, a vida da gente, a gente passa por momentos, de altos e baixos, como diz o meu sobrinho, mas a gente tem que ter os pés no chão, a gente tem que estar ciente, daquilo que está fazendo, se você está fazendo pra Deus, você pode ter certeza que o seu retorno, é certo, porque Deus, não vai te desamparar, Deus vai ter sempre um anjo da guarda, do seu lado, para te proteger, para o que for que acontecer, Deus sempre proverá, Deus sempre proveu, não é por a gente ter as coisas, porque Deus nos deu, pra manter, se tiver de desfazer, mas pra continuar, na verdade, na realidade, na sinceridade, na alegria, porque Deus é alegria, é luz, é sabedoria, é esse é o Deus que eu sinto, não é um Deus morto, não é um Deus de mentira, não é um Deus que ainda se encontra em túmulos, ou com alguma catatumba, se algum dia eu viesse, continuar nessa terra, mais, nós somos todos passageiros, como Deus, o Deus que eu sinto, diz, e prometeu, que essa terra passará, esses céus passará, mas minhas palavras jamais passarão, esse é o Deus que eu sinto, o Deus que eu sinto, as palavras Dele, ainda continuam no coração da gente, No coração de vocês, que estiver escutando, analisando, refletindo meus vídeos que eu estou produzindo, é a vida que nos coloca com a ironia do destino e a sabedoria de poder manipular no dia de hoje, fazer para vocês. A nossa vida, nós somos simples e vivemos pouco na Terra. O que é que o ser humano vive no dia de hoje? Menos de mil anos, que antigamente, o ser humano vivia mil anos. Por que é que o ser humano de hoje vive apenas, às vezes, 70, 80, ou há 100 anos, 120 anos, que é o máximo que eu sei? Então, eu quando vier a partir com Deus, a morar com Deus novamente, vou falar e deixo alto e claro para vocês, Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Eu quero que quando eu me cremar, jogar a minha cinza, tanto faz. Ou no mar, ou na floresta, tanto faz. Porque isso vai ficar a critério de vocês, eu, que é a minha vontade, quando eu estiver fora deste corpo, deste baile, porque a briga da gente, galera, não é só pelos corpos bonitos, pelos olhos bonitos, pela saudade das pessoas, dos seres humanos bonitos, dos seres humanos bonitos, jovens, do dia de hoje, mas... Poxa, veja vocês, tá pior do que esse engano. Manda um zéle pra esse danado aí, manda um zéle, manda um verno, manda um cash-up, manda um zéle, zéle, é, como é que você tá aí, soprando bem? Então, pra isso, tem que ter a manutenção também. Manda um zéle, manda um zéle, manda um zéle, manda um zéle, que ele está soprando bem. Pra continuar a programação também, aqui, carreca, manda um zéle. Mas o que você tem que fazer é legal, é para cada um que realmente precisa de ver. Eu vou experimentar o outro saxofone, pega o outro saxofone pra mim, um grande que está lá, que eu não desmanchou, porque ele sopra e grita, eu quero ver onde foi que eu errei nele, Eu quero ver aonde foi que eu consigo fazer com o fôlego que o meu Pai, meu Deus, Criador dos céus e da fé, me dá, para poder transmitir amor e alegria. E cada, cada soco. Vou lá buscar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto